Música Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box deste vídeo. O vídeo de hoje é para mostrar os livros que entraram para minha estante no mês de fevereiro. Caso eu mostre livro que foi recomendado por algum canal aqui do YouTube, eu indico no vídeo e na descrição terá o link para o canal. Na descrição vocês também vão encontrar os links para a compra dos livros que mostro hoje e o link da minha lista de desejos na Amazon Brasil, onde vocês vão poder saber quais livros estou desejando para ler, colorir e aprender sobre assuntos como Bible Journaling, Aquarela, Pintura e Encadernação. Inicio mostrando o livro Samanta Sweet, Executiva do Lar, que entrou para minha estante de forma temporária e que eu simplesmente amei, porque ele já foi lido e ganhou um lugarzinho especial nas leituras que eu vou sempre lembrar. Eu peguei ele emprestado no Kingdom Unlimited. Kingdom Unlimited é um plano de assinaturas de livros, onde você pode pegar emprestado até 10 livros por mês. O catálogo é excelente e está rolando promoção para novas assinaturas. São 3 meses por apenas R$1,99. O preço está imbatível. Eu mesma só assino o Kingdom Unlimited quando ele está em promoção. Eu renovei a minha assinatura ontem. Por sorte, a minha expirou na sexta-feira e eu pude novamente aproveitar esta promoção. Ela vai até o dia 4 de março. Então, se você está com uma assinatura vigente que finaliza antes desta data, você poderá renovar com um desconto. E se você ainda não é assinante, agora é a hora de aproveitar. Eu deixo o link na descrição. Não perde esta promoção. Aproveita, assina e vai correndo ler este livro, porque realmente ele está muito bom. Para assinar o Kingdom Unlimited, você não precisa ter este aparelhinho aqui de leitura. O Kingdom, você pode ler os livros no smartphone ou no tablet. Mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre este livro que eu li no mês de fevereiro. Ele é uma comédia romântica muito graciosa, que inicialmente parece apenas um passatempo para diversão. Mas no final, apresenta uma lição sobre a relação, trabalho e vida pessoal. Neste livro, conheci a Samanta, que é a protagonista, uma advogada de sucesso, que trabalha de forma exaustiva com o objetivo de tornar-se sócia do escritório onde ela é funcionário. Mas como a vida tem seus caprichos, a Samanta será pega de surpresa em uma situação bem desconfortável na empresa. E vai ter a sua vida virada de cabeça para baixo. Vai passar por situações engraçadíssimas, que tornam a leitura leve, agradável e muito rápida. É aquele livro que você lê em uma sentada. E para quem gosta, já aviso que teremos um romance como o pano de fundo dessa história. Para novas leituras, eu comprei três livros. Livro A Princesinha, nesta edição perfeita da Martim Claril. Olhem que linda que está a edição. Na capa tem uma moldura vazada. E as ilustrações internas são muito delicadas. A Princesinha é um clássico, infanto-juvenil. É uma das obras mais famosas da autora Frances Ruth Cibarnet, que também é autora do livro O Jardim Secreto, que é um outro clássico aí da literatura infanto-juvenil. Este livro conta a história da Sarah, uma menina doce e inteligente, que perde tudo quando lhe acontece uma terrível tragédia. A Sarah é de uma família muito rica, tem um pai amoroso e muito preocupado, mas por essas reviravoltas que a vida dá, a Sarah se vê completamente desamparada e vivendo na mais profunda miséria. Apesar disso, e também da pouca idade que a Sarah tem, ela entende que ela precisa superar essas adversidades da vida, ela vai se ver obrigada a trabalhar como empregada doméstica, vai passar frio, vai passar fome, mas isso não muda em nada a essência da Sarah, que é de uma menina muito alegre, muito querida, extremamente carismática. Então, nesta história, a gente vai ter a trajetória desta garotinha. E como é considerado um clássico, eu estava super curiosa para ler essa obra, e por sorte, recentemente, a Martine Claret lançou essa obra, que está muito bonita, uma edição extremamente caprichada. Então, foi essa que eu escolhi para fazer a leitura desta história, que é um clássico reconhecido mundialmente. Livros A Casa das Sete Mulheres e Um Farol no Pampa, que fazem parte da saga A Casa das Sete Mulheres. Eu já estou há muito tempo acompanhando os preços destes livros, e eles estavam sempre na faixa de R$40,00 cada um. A saga é composta de três obras, e eu consegui comprar as duas primeiras, pois eu peguei uma ótima promoção. O primeiro volume, eu paguei aproximadamente R$20,00, e o segundo volume, eu paguei R$9,90. Eu não acreditei quando eu entrei no meu carrinho da Amazon, e ele me sinalizou que o preço havia caído. Valeu a pena esperar. Agora falta só o terceiro volume. Esta obra aqui, ela é consagradíssima, acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar. Ela foi minissérie da Globo em 2003, foi publicada em países como Grécia, Itália, Espanha, Alemanha, entre tantos outros. A autora, ela é porto-alegrense como eu, e prestigia a história do nosso amado Rio Grande do Sul. Então eu já sei que eu terei uma mistura de ficção com fatos históricos, o que me faz acreditar que eu vou gostar bastante. Em A Casa das Sete Mulheres, teremos a história das mulheres da família de Bento Gonçalves, que foram protegidas da Revolução Farroupilha através de um isolamento em uma instância, que ficava afastada ali da área de conflito. Só que a guerra, que acreditava-se que seria curta, começou a se alongar, e a vida destas mulheres isoladas no Pampa começa a se transformar. No segundo volume, teremos um desdobramento do primeiro, com a presença marcante de Matias. O livro traz a trajetória deste jovem, que vai se mesclar com a história das mulheres do primeiro livro. Eu estou cheia de expectativa para esta leitura, então já quero começar, e vou continuar acompanhando o preço do terceiro volume, para ver se eu também consigo com um bom valor. Para colorir, quatro novos livros entraram para a estante. Todos eles foram comprados na Amazon da França, e já tem um vídeo aqui no canal falando em detalhes sobre esta compra. Eu deixo o vídeo indicado ao final. Todos são com temática Disney, e tem personagens princesas, bichinhos, personagens clássicos, são bem bonitinhos, e para quem ama a Disney, é satisfação na certa. Para o meu estudo bíblico, eu comprei dois livros que eu estava namorando há meses, mas nunca baixavam de preço. E é isso que semana passada, eu consegui por um preço muito bom. Concordância Bíblica traz a busca de verbetes dentro da Bíblia, então aqui é possível encontrar passagens específicas a partir de uma palavra. Então, por exemplo, se eu quisesse encontrar passagens que tivessem a palavra adoção, então aqui ele vai me sinalizar todas as passagens onde aparece a palavra adoção, e logo em seguida tem um pedacinho da passagem onde a palavra aparece. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, tem uma passagem lá que aparece a palavra adoção, e aqui tem um pedacinho, mas recebestes o espírito de adoção. Então, a partir de um verbete específico, eu consigo fazer a busca na Bíblia. O livro é de capa dura, é uma edição bem bonitinha, é uma edição um pouquinho menor do que a gente está acostumado, assim, dos livros padrões, muito bonitinha mesmo. Livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada é aquele tipo de livro que todo mundo que estuda a Bíblia tem que ter. Ele traz a descrição de todas as personagens que aparecem na Bíblia. É comum ter na Bíblia mais de uma personagem com o mesmo nome, e isso pode gerar confusões, ou ainda personagens que não temos a menor ideia de onde vem e para onde vai. Este livro é exatamente para estas dúvidas, é um super achado. Então, a gente vem aqui, vamos supor que eu estava lendo uma passagem onde apareceu a personagem Gazão. Então, aqui tem a explicação de quem é Gazão e as passagens onde esta personagem aparece. Quando tem mais de uma personagem na Bíblia com o mesmo nome, vai vir numerado. Gamaliel é uma personagem que aparece mais de uma vez e são personagens distintos. Então, tem a personagem de número 1, aí fala as passagens onde este Gamaliel aparece e quem é este Gamaliel. E tem o Gamaliel de número 2, que é uma outra personagem, mas que divide o nome com o número 1. Então, é muito interessante essa obra, eu acho que auxilia bastante. Eu mesmo tenho curiosidade de conhecer um pouquinho mais, né, quando eu leio uma passagem e aparece uma personagem que eu ainda não conhecia. Então, com certeza, esse livro vai ser consultado constantemente. Então, estes foram os livros que entraram para a minha estante no mês de fevereiro. E se você já leu algum desses livros, me conta a sua opinião. Seguimos conversando nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos! Seguimos! E aí